Eu sou muito fã da Thelma, meu Deus, Jesus vence na vida! Gente, eu sou muito fã do Gil, os esoteiros! Ah, Brasil, agora é Brasil! Eu tô muito feliz de encontrar esse cara, a gente tá aqui trocando figurinhas. Nossa, Deus prove tudo, né? Porque a gente se encontrou do nada, hoje foi o dia dos rolês aleatórios. Eu amo, eu amo, gente! Começando, gente! Ela estava preparada, porque... Amor! Só a lei de solta. Só a lei de solta. Nem a maluinha! Tadinha, a gente vai fazer esse encontro com você, Ramon, tá? A gente te ama! Sério, que todo esse encontro... Gente, tô indo embora, foi um dia muito especial. As fotos do Ale ficaram lindíssimas. Eu acho que o dia não podia ficar melhor, mas aí... Olha que encontro aqui! Gente, eu sou... E Thelminha e Gil duvido sem contra. E Gil, todo espantoso, apavorado, diz que era muito fã da Thelminha. A Thelminha também. E lembrando daquela polêmica, né? Que a Thelminha torcia demais para o Gil ganhar, porque o Gil, ela era fã do Gil e o Gil precisava mais do dinheiro do que a Juliette. Aí a Juliette acabou ganhando e vários fãs da Juliette acabaram atacando a Thelminha por a Thelminha não torcer para a Juliette. E aí, gente? O que vocês acharam desse reencontro? Contem nos estudos aqui embaixo, nos comentários. Já vai deixando aquele super like. E aproveite também para vir aqui no canal assistir mais vídeos, vários vídeos legais e incríveis. E aí